A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá E orelhas de caminho, né tio? É, mas se é amigo de fato A gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro E agora Eu quero poder me falar Dessa aviçade Que nasceu Você e eu Mas e você Vocês e eu E é tão lindo Dessa aviçade Dessa aviçade Dessa aviçade Dessa aviçade Dessa aviçade Dessa aviçade